Ministro, o senhor tem insistido muito na importância da reunião hoje no sentido de um diálogo com representantes de diversos partidos, o senhor tem falado muito no sentido de união. Eu queria entender se o senhor entende que isso pode se refletir também num congresso mais, como é que eu vou dizer, um congresso mais colaborativo, obrigado Vera, com o governo. E se o senhor entende isso, como é que o governo pretende aproveitar isso nesse primeiro ano? O que vai ser mandado para o congresso para tentar aprovar neste primeiro ano, considerando essa maior colaboratividade dos partidos? Renato, a nossa expectativa não é um congresso colaborativo com o governo, é um congresso colaborativo com o país e acredito que nós temos tudo para construir um ambiente de colaboração do congresso, tanto da Câmara do Senado com os desafios do país. Aliás, acho que o congresso já deu uma grande demonstração disso no final do ano, quando corrigiu uma irresponsabilidade cometida por Bolsonaro de não ter garantido no orçamento recursos, inclusive para famílias que estavam endividadas a partir de consignado de um auxílio de R$ 600,00, que Bolsonaro não deixou o recurso para elas. Então, eu acredito que nós vamos ter um ambiente de colaboração do congresso com o país, com projetos que sejam do governo, do próprio congresso nacional, numa recuperação, tem dito, numa reabilitação do ambiente institucional. Estou dizendo que vamos fazer um rehab do ambiente institucional no nosso país, de reabilitação desse ambiente. E eu acredito que o congresso está disposto a isso. A posição firme do presidente da Câmara ontem, do presidente do Senado, são demonstrações nesse sentido. E o presidente Lula tem falado que quer reestabelecer, seja com o presidente Arthur Lira, com o presidente Pacheco, a melhor relação institucional possível. Eu acho que os atos de ontem também vão reduzir o palco para quem vem, a partir de fevereiro, querendo ter uma postura beligerante, como inclusive, infelizmente, alguns tiveram no dia de ontem, ao tentar passar pano das atitudes terroristas que foram cometidas no dia de ontem aqui em Brasília. Eu acho que a própria reação positiva hoje vai reduzir o espaço de quem queira tentar recriar um ambiente de conflito.